É, você precisa treinar com muita qualidade. Com certeza, porque não me lembro se foi Dória Neitz que falou que adianta às vezes você se alimentar ou você usar hormônio se o teu treino não foi forte o suficiente para gerar uma sinalização naquele músculo para que ele seja recuperado, né? Então se você não danificou a célula muscular ele não vai precisar se recuperar. Então às vezes você está usando hormônio mas você não está aproveitando o hormônio, né? Mas sabe qual que é o problema? Porque qualquer hormônio que o cara colocar ele vai ganhar massa muscular. E isso dá uma falsa ilusão. Porque ele fala, ai, os meninos mentiram lá. Eu botei o hormônio e deu certo. Só que a questão, gente... Mas não é o 100%. Isso. A questão não é dar certo. Não é ok. É performance. Performance é o quê? Grandes resultados em pouco tempo. E para isso você tem que treinar direito. Enfim. Não tem. Não tem. O fisiculturista, assim como qualquer outro esporte o atleta ele é construído através do treino. Você pega o ciclista, ele treina. Você pega o jogador de futebol, ele treina. E a comida está lá para empurrar isso. O hormônio está lá para empurrar isso. Para empurrar o treino. Aqui não é diferente, tá? O músculo não é construído com química. É construído com ferro. Com descer o cacete. Com descer o cacete. Com descer o cacete. Obrigado.